Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. Olha só, eu estava dando uma olhada aqui na resolução de 2012 do Conselho Federal de Medicina e eu quero compartilhar aqui alguns pontos com vocês relacionados a essa resolução para vocês verem uma coisinha interessante aqui. Então vamos lá, olha só. Resolução do Conselho Federal de Medicina número 2004 barra 2012, tá? Agora eu quero pular lá para o final, lá para o artigo 6º. Ó, vamos pular para o artigo 6º aqui, hein? No artigo 6º, são destituídos de comprovação científica suficiente quanto ao benefício para o ser humano sadio ou doente. E por essa razão tem vedados o uso e divulgação no exercício da medicina, os seguintes procedimentos diagnósticos ou terapêuticos que empregam para a prevenção primária e secundária doses de vitaminas, proteínas, sais minerais e lipídios que não respeitam os limites de segurança. Isso aqui está sendo vedado, não pode ser usado, porque tem que respeitar, olha só, tem que respeitar de acordo com as normas nacionais e internacionais. As famosas IDRs, RDAs, né? As recomendações diárias de quanto que você pode usar de vitamina e mineral. EDTA, que na verdade é o ácido etilenodiamotetracético para remoção de metais tóxicos. Isso não pode ser usado, é vedado pelo médico. EDTA, que eu já traduzi ali, e a procaína como terapia anti-envelhecimento, anti-câncer, anti-asterosclerose ou voltadas para doenças crônico-degenerativas. Não pode ser usado, não tem comprovação científica. Olha aqui em cima aqui, isso está destituído de comprovação científica suficiente, segundo eles aqui. Vamos aqui, ó, análise de tecido capilar, fora do contexto do diagnóstico de contaminação e intoxicação por metais tóxicos. Antioxidantes para melhorar o prognóstico de pacientes com doenças agudas. Antioxidantes, olha aqui, voltando lá, são destituídos de comprovação científica suficiente quanto ao benefício. Olha aqui, antioxidantes, então, para ajudar na melhoria dos pacientes, é desprovido de ciência. Olha de novo aqui, ó, o sexto. Antioxidantes que interfiram no mecanismo de ação da quimioterapia e da radioterapia no tratamento de pacientes com câncer. Olha só que maravilha. Você não pode usar vitaminas, minerais, antioxidantes e nenhuma terapia que possa interferir na quimioterapia e na radioterapia, já que estes são aí, é, são terapias padronizadas, ok? Quaisquer terapias, anti-envelhecimento, anti-câncer, anti-arterosclerose ou voltadas para doenças crônico-degenerativas, exceto nas situações de deficiência diagnosticadas, cuja reposição mostra evidências de benefícios cientificamente comprovados. Ah, então é isso. Bom, agora, já que não tem ciência, né, alguns itens aqui dizem que tem que comprovar ciência, mas eles estão dizendo aí que tudo isso é destituído de ciência, é destituído de comprovação científica que prove o benefício dessas terapias. Está falando aqui da terapia ortomolecular. Agora eu quero mostrar para vocês se não tem ciência por trás de todas essas terapias, tá? Então vamos lá. Primeiro que eu quero mostrar para vocês foi o prêmio Nobel de Medicina de 2009. Essa matéria aqui vai falar sobre o Nobel de Medicina de 2009, que foi na área do anti-envelhecimento. E você viu ali na regulamentação que essas coisas de anti-envelhecimento não tem comprovação científica mostrando que é benéfico. Agora eu te pergunto, um prêmio Nobel de Medicina, ele ganha esse prêmio, ele recebe esse prêmio por quê? Por fazer experiências fora dos padrões científicos? Ou ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina simplesmente por dizer que o anti-envelhecimento está ligado à degeneração dos cromossomos das células? Os telômeros. Nós vamos ler aqui agora. A professora que atua na Universidade da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, se juntou à psicóloga Elissa Eppel, da mesma instituição, para compartilhar os achados científicos que conectam a integridade dos telômeros aos nossos hábitos e à maneira de encarar a vida. O resultado é o livro O Segredo Está nos Telômeros, recém lançado no Brasil pela editora Planeta. Na obra, a gente aprende que alimentação, nível de atividade física, saúde mental e até as relações sociais influenciam o cumprimento dos telômeros. Dito de outro modo, quem vive refém do estresse e dos maus hábitos, tende a ficar com os telômeros mais curtos. Então, algo capaz de comprometer a renovação celular e, por extensão, a qualidade e a expectativa de vida. Telômeros são as extremidades dos cromossomos, as estruturas das nossas células, onde fica empacotado o DNA. Com os anos, os pezinhos dos cromossomos ficam mais curtos, fenômeno ligado ao envelhecimento e à maior exposição a doenças. Então, você está me dizendo, em 2012, com a resolução de vocês, Conselho Federal de Medicina, que essa coisa de anti-envelhecimento, alimentação, hábito de vida, estresse, que o estresse produz radicais livres de montão. Vocês estão me dizendo, então, que em 2012, vocês chegaram à conclusão que esse prêmio Nobel de Medicina aqui é uma farsa. Isso aqui não é ciência. Hum, vocês estão de parabéns, seus brasileiros. Parabéns pra vocês, seus cientistas. Se o prêmio Nobel de Medicina, que fala sobre anti-envelhecimento e como retardar o envelhecimento, não for científico, então o pessoal que entrega o prêmio Nobel de Medicina, devia vir aqui ao Brasil. Vocês que são aí do Conselho Federal de Medicina e aprender com vocês como é que funcionam as coisas e como é que funciona a ciência. Já que essa história de anti-envelhecimento não tem prova científica suficiente. Ou será que vocês não estão estudando? Vocês estão preocupados somente com ganhar dinheiro do povo, praticando a medicina, que mais mata do que cura. Essa é a verdade. A terceira maior causa morte nos Estados Unidos são erros médicos. É a medicina. Aí vocês dizem que isso não tem ciência. Vá contar essa pra outro. Olha só, esse livro aqui que tá no Amazon.com Free Radicals in Biology and Medicine Ou seja, Radicais Livres na Biologia e na Medicina Esse livro já está na quinta edição falando sobre radicais livres e estresse oxidativo. Ele tem mais de mil páginas esse livro falando só sobre radicais livres e estresse oxidativo e o poder de ação das vitaminas, tá? Das vitaminas, dos minerais e da alimentação pra erradicar, pra acabar com os radicais livres. Aí vocês lá na resolução, vocês me dizem que isso não é científico, tá? Eu tô com o livro aberto aqui em PDF. A primeira edição desse livro, ela foi feita em 1985. Ou seja, vocês do Conselho Federal de Medicina estão muito atrasados. Estão muito atrasados, já tem 30 anos essa coisa aqui, tá? Tem mais de 30 anos essa coisa aqui que lançou a primeira edição. Agora nós já estamos na quinta edição desse livro. E eu vou mostrar pra vocês. Não tem ciência, então, sobre radicais livres. Não tem ciência. Não tem ciência, não. Aqui, ó. As referências estão todas aqui na página 707. De 707 até 800, praticamente. 707. Tem mais de 100 páginas de referências científicas, tá? Então como é que você vem aqui e me diz que não tem ciência sobre radicais livres e terapias anti-estresse? Vocês estão precisando, sabe de quê? De estudar. E o jargão querido de alguém que não tem conhecimento é Não é científico. Porque você não buscou a ciência, você não pode falar que não é científico, poxa. Em 2012, quando foi promulgada aqui a resolução, O prêmio Nobel de medicina anti-envelhecimento sobre os telômeros e a enzima telomerase Já tinha sido ganho o prêmio Nobel. Em 2002, vocês não sabiam disso ainda, não? E colocaram ali, não! Não tem comprovação científica suficiente! Essa coisa aí de Nobel de medicina é uma farsa! Pois é, vitaminas e minerais têm um potencial perigosíssimo para a sua saúde, segundo a regulamentação. Só que eu nunca vi ninguém morrer por causa de vitamina. Agora, a terceira maior causa mortes nos Estados Unidos, no Brasil deve ser pior ainda, é erro médico. Erro médico aí engloba tudo, né? Receita mal feita, remédio que não precisava ser usado, droga que não precisava ser injetada, e por aí vai. Cirurgia desnecessária, essa coisa toda. Mas é a terceira maior causa mortes. E as vitaminas? Não, não pode usar vitaminas porque é perigoso, você morre se você usar muita vitamina. Hum, aí se você usar uma cartelinha com 10 paracetamol, você não morre não, né? Tá, você vai precisar de um transplante de fígado. Hum, maravilha, maravilha. Pois é, é isso aí. É isso aí que nós devemos atentar para. Agora, nós estamos dependendo de liberações de órgãos governamentais, associações, conselhos. Mas isso, mas aquilo, se eles não permitirem, gente, daqui uns dias a gente não vai poder comer couve. Se eles não permitirem, daqui uns dias a gente não vai poder comer fígado. Mega doses de vitamina. 300 gramas de fígado, se você comer no almoço, você vai estar comendo o equivalente a 42 mil unidades de vitamina A. Você já morreu comendo 300 gramas de fígado bovino? 42 mil unidades de vitamina A. Se você for comprar na farmácia de manipulação, eles provavelmente não te venderão 5 mil unidades de vitamina A, com medo de você morrer. Aí tu vem na sua casa, come 300 gramas de bife de fígado, joga para dentro 42 mil unidades de vitamina A e vai viver a sua vida e ser feliz. E ficar mais forte ainda, né? Mais robusto, porque você está usando muita vitamina. Persez-sez, joga para dentro da manhã. Persez-sez, joga para dentro da manhã. Persez-sez, joga para dentro dos dias de vitória a gente. Persez-sez, joga para dentro dos dias de vitamina A, com medo de terrum de fígado, joga para dentro dos dias de vitamina A e vai virar o marco de fígado. Obrigado.